E o presidente Jair Bolsonaro lamentou pelas redes sociais a morte do ator Paulo Gustavo. Ele manifestou pesar e disse que o ator e diretor conquistou o Brasil com seu talento e carisma e finalizou com os votos de que Deus conforte o coração dos familiares e amigos, bem como de todos que morreram nessa luta contra a Covid.